Boa noite, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Palmas, Tocantins, da abertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. De lá ao vivo, a repórter Sumaya Vilela tem mais informações. Sumaya, uma boa noite pra você. Olá, boa noite Aline, boa noite a todos. A abertura é daqui a pouquinho, abertura dos Jogos Mundiais. Nós estamos aqui na Arena Verde, que é um espaço grande onde vai ocorrer a abertura dos Jogos e onde também vai ficar a maioria das modalidades da competição. A capacidade de público aqui é de 5 mil pessoas. Está previsto um espetáculo aqui na cerimônia. Os detalhes não foram divulgados pela organização do evento, até pra fazer uma surpresa aqui pro público presente. O certo é que em algum momento as tochas aqui da Arena vão ser acesas junto com a pira aqui dos Jogos. E a previsão é que a presidenta Dilma Rousseff participe aqui da abertura. Ela já está em Palmas, ela teve uma agenda aqui anterior, chegou por volta de 3 horas da tarde e se reuniu com empresários de Tocantins. A previsão também é que ela visite a Feira de Artesanato, que é um espaço cultural aqui dos Jogos Mundiais que está sendo inaugurado hoje. Ela já está aqui no local de evento, já deve estar chegando. E voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, sumar e nós vamos acompanhar toda a programação também.